A Força Tarefa Logística Humanitária em Roraima está apoiando ações que visam a inserção de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho como mão de obra complementar naquelas vagas de empregos não preenchidas por brasileiros. O projeto Bril, que significa dignidade a imigrantes, como é que ele surgiu? Como é que surgiu esse projeto? Então a ONG Missão Brasil-Venezuela, as meninas que trabalhavam nessa ONG, elas vieram aqui e identificaram que existia essa necessidade, esse limpo desses imigrantes com a área hoteleira do Nordeste em São Paulo. Então a ideia é sempre complementar o mercado de trabalho local. Muitas vezes o hotel tem essa dificuldade naquela cidade de ter aquelas pessoas com perfil. Então vem um imigrante e complementa aquele mercado, aquele local que o hotel ou o resort precisa. Para os imigrantes venezuelanos, este apoio logístico e social é de extrema importância. É muito obrigado, porque em nenhum país se portou como você. E a qualquer cidade do Brasil, principalmente minha filha e eu estamos dispostos a ir a trabalhar.